E começou a 42ª Expo Piuí, hoje, noite de quinta-feira, Rio Negro e Solimões, com os portões abertos para toda a população piuíense vir prestigiar e aproveitar o momento aí de união, de confraternização dessa festa linda. Nós agora vamos conversar com as pessoas que estão chegando aqui para saber deles, da expectativa desses quatro dias de festas. Vem comigo! Pessoal, vocês estão chegando aqui, fala comigo, qual que é a expectativa dessa festa hoje? Rio Negro e Solimões, o senhor gosta? Qual que é o nome do senhor? Luciano de Capitólio. Luciano de Capitólio? Rio Negro e Solimões, o senhor vai vir mais dias? Não, só hoje mesmo, hoje é domingo. Hoje é domingo, tá valendo. E aqui, seu filho? Pedro. Quantos anos você tem? Dez. Vem, vai lá nos brinquedos, checar, gastar um pouquinho de dinheiro da mamãe, qual que é o seu nome? Suelaine. Suelaine, e aí, o que você tá achando? O que você espera desse ano, desse Pupiúí? É muito boa a expo. É? É, hum. Primeira vez, não? Não, todo ano é bem. Todo ano vem, né? Capitólio, né, gente? Não tem como. Não tem como não vir. Muito obrigado e boa festa pra vocês, gente. Gente, aqui, o grupo The Best Country Dance, que vai... Eles que vão a brilhantar, fazer aí uma apresentação maravilhosa na abertura da 42ª Pupiúí. Ana Júlia, e aí, conta pra mim, qual que é a expectativa? Ensaiaram bastante? Demais, gente, ensaiou muito. Dançamos aqui todo dia, saindo aqui 10h30 da noite. Todo mundo firme aqui. Ano passado, eu dancei também, esse ano a expectativa é de brilhar mais que o ano passado. É isso mesmo, eu deixei sucesso. Quantos vocês são? Hoje, 23? 28. 28. 28. E quantas músicas você pode contar? A gente não sei, é o total e é surpresa! Muito sucesso pra vocês e boa apresentação. E aproveitem muito, vocês vão brilhantar. É isso. E o pessoal não para de chegar. Hoje, quinta-feira, dia de portões abertos, Rio Negro e Solimões. Show doado pela prefeitura. Um presente pra prefeitura, da prefeitura, para a população. E comigo aqui do meu lado... Bruno, Jóia, como é que você tá? Jóia, Bruno. Como é que tá? Vem aqui, curtir? Ah, dá um saí de casa, né? Aproveitar, né? Você tá daqui de Piuí? Sou. É? É, eu não vou, tinha que ir em Piuí, né? Vai vir só hoje ou mais dias? Ah, por enquanto só hoje. É. Até lá, quem sabe. Muitas coisas acontecem, né? É, você dá mais orgulho, eles são irmões aí. Então hoje é um dia terço, você vai ver, analisar, pra ver se... Ó, pra ver se vai. Se for, nós vai aqui todo dia. Tá certo. Bom sucesso, Bruno. Pode ser, tá louco pra vocês. E a gente continua na cobertura oficial da Expo Piuí 2023. Em outro ponto tá a Roseli Amorim. Roseli, conta pra gente como é que tá aí. Eu estou aqui com o Jamil Castro, o Jamirinho. Jamil, Shopping Heineken e Shopping Amistel, esta quinta-feira da 42ª Expo, qual é a sua expectativa pra essa festa? E você aqui há quantos anos? Boa noite. Boa noite a todos. A minha expectativa, eu sou até suspeito de falar. Eu sempre gosto demais da festa. Ainda mais aí hoje eu estou indo no Shopping Heine, Shopping Amistel, que é de qualidade, né? Uma qualidade superior. Então eu estou com muita expectativa. Ontem teve um movimento que parecia já, a festa tinha começado. Então eu tô muito otimista e acho que vai dar muito bem. Apesar do ventinho aí, mas tô muito otimista. Há quantos anos você trabalha aqui na Expo Piuí? Já há mais de 20 anos, 25 anos, para ser mais exato. Entendeu? Uns 25 anos, mais ou menos. Então a gente convida a todos pra vir que tem um churrasquinho, convida a todos pra vir que quer tomar um churro gelado, né? Então a gente tá aqui pra servir pra vocês. Estou aqui com o deputado estadual Antônio Carlos Arantes, que mais um ano está aqui nos prestigiando com a sua presença na 42ª Expo Piuí. Deputado, eu gostaria que o senhor nos falasse da importância de um evento como esse aqui pra nossa cidade e nossa região. Boa noite. Boa noite. A Expo Piuí é uma exposição regional, né? Até estadual, porque vem gente até de Belo Horizonte, vem gente de hoje. Ou seja, é uma das melhores festas agropecuárias que eu já participei. Porque primeiro tem uma estrutura fantástica. Aqui é muito bom o parque. E a direção aí com o Tiá e a sua equipe, todas, o Sindicato Rural, tá fazendo assim uma organização perfeita. Eu não tenho dúvida que será uma das melhores festas aqui já acontecido em Piuí. E eu faço questão de estar sempre presente, porque aqui a gente tem muitos amigos, é uma cidade que a gente tem um carinho especial, que a gente inclusive tem ajudado bastante, inclusive agora tem nos ajudado aí a Santa Casa, as entidades, né, Marquinhos? Ou seja, Piuí pra nós é uma referência e é uma cidade que inclusive o meu tetravô é nascido aqui. Então a família Arantes, a origem também, tá aqui no Piuí. Eu tenho esse carinho especial.